Live Mundial FM Bom, vamos lá, Andréa, vamos falar sobre confiança, né? Quem aqui na vida nunca se sentiu uma desconfiança de fazer algo, não confia em si mesmo, ou passou a vida toda tardeando alguma coisa por um medo, por não se sentir seguro em tomar aquela decisão, não confiar em si mesmo, na sua intuição, nos seus pensamentos, e tardiou isso e a vida vai passar e você não vai atingir aquilo que você veio buscar, né? Primeiro, acho que antes de a gente falar de confiança, é falar sobre verdade. A verdade que cabe a mim, Kleber, que estou falando com você agora, é minha, é exclusiva da minha pessoa, e eu tenho que confiar nela e acreditar nela e investir meu tempo, minha dedicação dentro dessa verdade. A verdade é do próximo, ela tem que ser respeitada, observada, mas ela não pode se subjulgar à minha. Então, quando eu tenho esse conceito enraizado dentro de mim, que a minha verdade é plena para mim, mesmo que eu esteja completamente errado, eu tenho confiança em tomar decisões, em tomar atitudes, em movimentar a minha vida e buscar algo melhor para mim. Agora, você que está nos ouvindo pode estar se sentindo paralisado aí com a sua vida, completamente paralisada porque tem esse receio de tomar uma decisão, de confiar em si mesmo, né? A gente vai discutir esse assunto aqui, daremos algumas dicas para você encontrar aí esse impulso, né? Essa necessidade de confiar em você mesmo, essa coragem de confiar em você. Então, acompanha a gente aí, fique ligado até o final do programa. Boa noite para vocês. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, antes de falar de confiança, né? O que você acredita sobre a vida? O que é a vida para você? A vida é leve, pesada, injusta? Você tem que acordar cedo para você ser alguém na vida? Você tem que ser assim? Você tem que ser assado? O que a vida representa para você? Começa por aí. Quais são suas crenças? A outra pergunta é, quem é você para você mesmo? O que você acredita sobre você? E a outra, o que você acredita sobre o universo? Porque falar em poder é a confiança sim, só que a confiança em si. Mas antes de você, tenha confiança no universo ou em Deus, a fé que você tem. A fé em si é muito importante, porque você é uma centelha divina aqui na Terra. Então, você é um pedacinho de Deus. Então, você precisa primeiro acreditar em você, mas que você tem uma força maior. Sabe quando você tem um problema para resolver e você percebe que você não consegue resolver esse problema ou você não se acha capaz para resolver esse problema? Aí, o que acontece? Você tem que olhar para você e ver que você não vai conseguir. É algo maior dentro de você que vai conseguir. É o contato com a sua alma, muitas vezes. Então, as pessoas não conseguem, muitas vezes, entrar em contato com a sua própria alma, porque elas estão só no externo, só fora e não dentro. Então, o poder em si está ligado, sim, a todas essas crenças que eu falei para vocês. Vendo isso, você já percebe por que a sua vida, muitas vezes, não vai pela falta de confiança em si, pela falta de confiança no universo, pela falta de confiança no seu poder. Muitas vezes acontece isso. Então, quando você vê que não tem saída, você se rende. Quando você se rende, você deixa o espiritual, sua alma trabalhar para você, o seu espírito. Muito bem. Pegando essa última palavra da Andréia, o espiritual, todos nós, quando encarnamos, nos preparamos para reencarnar, desenhamos um plano. E nesse plano está contemplado ali momentos de felicidade, conquistas e aprendizados, que muitos chamam de desafios, mas eu prefiro chamar de aprendizado. Está tudo contemplado ali no seu kit, no seu pacote de encarnação. E ele foi desenhado para que você alcance os seus objetivos. O plano divino pensa assim, Deus pensa a respeito de você dessa forma. Ele dá o fardo de acordo com aquilo que você consegue carregar. Então, o que nós recebemos como tarefas, dentro dessa vida, dentro desse momento da nossa existência aqui nessa Terra, a gente é capacitado e direcionado para conseguir realizar aquilo. Mas sabe o que acontece na maioria das vezes? A gente não confia. A gente não tem essa capacidade de confiar em nós mesmos. E aí acabamos não trilhando o caminho, se perdendo no caminho. Porque a gente sempre deixa o outro influenciar a gente muito fácil. Isso também é verdade, né? O outro se aproxima da gente e fala, ah, você não é capaz disso. Ou ele insinua que você não tem essa capacidade. Mas peraí, o dono da sua vida, o dono da sua verdade é você, como eu disse. Então, você tem que vestir essa camisa, vestir a si mesmo e falar, não, eu confio, eu acredito, e eu aceito e coloco na mão do divino, da mente do divino, para que ele me direcione no caminho. Quando você se coloca dentro realmente desse caminho traçado por você, e você confia naquilo que foi estruturado para você, as coisas fluem. O mais interessante, a Andréia também pode comentar sobre isso, as pessoas que chegam até nós para passar por atendimento com a gente, a gente começa a questionar a pessoa, e a pessoa vê o quanto ela não acredita em si mesma, o quanto ela simplesmente precisa mudar só um conceito, ela precisa só trocar a forma como ela direciona a palavra, como ela se posiciona. Parece muito simples, mas quando você está vivendo dentro daquela tormenta que você criou, você não consegue enxergar. E aí você precisa de uma pessoa externa que olhe e faça uma pergunta muito simples para você. e você acaba dando aquela resposta que vai mudar completamente a sua vida e a sua jornada. Então confia um pouquinho mais, confia nas suas intuições, confia nos seus amparadores, nos espíritos que cercam você. Um Deus acima de tudo, que é o responsável pela nossa existência aqui, pelo nosso caminho. Temos que colocar toda a nossa vida na mão dele, que com certeza ele vai saber direcionar melhor do que a gente, né Andréia? É, e o interessante é assim que as pessoas chegam, e aí eu faço essas perguntas que eu fiz para vocês, e aí eu pergunto as características e o objetivo que ela quer atingir. Então ela tem todas as características para o objetivo dela. Ela tem total capacidade para chegar lá. Só que a crença limitante dela é tão negativa que ela não é capaz, que ela não acredita em si mesmo. E ela não acredita na força superior, porque se há algo negativo, o seu eu superior, ele vai fazer alguma coisa para você entender que aquilo não é bom para você. se está acontecendo alguma coisa que você ainda não aprendeu com aquilo, que muitas vezes são lições, né, são aprendizados mesmo que a gente tem aqui, mas é algo que você ainda não conseguiu entender, e aquilo continua acontecendo na sua vida. Porque lá na frente você vai entender o porquê teve que ser daquela forma. Então, o buscar o seu eu e a sua confiança dentro de você é muito importante. Então, tem que largar mesmo nas mãos de Deus. Acreditar, sabe aquela coisa de falar, eu sei que algo bom vai acontecer, eu sei que algo está para acontecer, é mais ou menos isso. Você tem que ter a fé que, independente do que esteja acontecendo, lá na frente você vai conseguir algo, uma resposta ou até algo melhor que vai acontecer, que você fala, ah, valeu a pena passar por tudo isso. É mais ou menos isso. Com certeza, né? Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, Vibe Mundial, FM.